Através da escola de extensão, desenvolveu o curso destinado a instrutores do curso especializado de movimentação e operação de produtos perigosos, o MOP. O curso será desenvolvido de forma online, tem como objetivo atualizar os instrutores do curso especializado de transporte de produtos perigosos. A estrutura curricular do curso. No curso serão trabalhadas a legislação vigente, seja a legislação federal, legislação estadual do Rio Grande do Sul, as resoluções da NTT, especialmente a 5232 e a 5848, as NBRs da BNT, NBRs que dizem respeito ao transporte de produtos perigosos, a sensibilização de segurança do condutor e dos envolvidos nesse transporte, os conceitos de produtos perigosos, documentação obrigatória do condutor e do veículo, kit de proteção individual e de emergência, traje mínimo dos envolvidos no transporte, procedimentos em situação de emergência, procedimentos em situação de fiscalização, expedição de documentação, classe e subclasse de risco, a quantidade limitada dos produtos perigosos, a obrigatoriedade do cronotacógrafo, a incompatibilidade química, responsabilidade civil e criminal dos envolvidos no transporte, embalagens, infrações e penalidades, proibições, todos esses termos serão trabalhados de forma prática e dinâmica. O público-alvo do curso, profissionais interessados em qualificação profissional que já possuam o curso de instrutor do CFC, o curso será administrado por um instrutor técnico em segurança do trabalho e por uma química, com abertura para perguntas, para interação de todos os que estão participando. Aguardamos a participação de todos os interessados. Grande abraço!